E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. O vídeo de hoje eu tenho de abrir mini cards de Yu-Gi-Oh! aqui, né? Cartinhas de banca de Yu-Gi-Oh! Muita gente tem me pedido pra abrir carta original de Yu-Gi-Oh! aqui no canal, né? Mas eu não tenho carta original pra abrir no momento, tá pessoal? Realmente não tá dando pra comprar carta original de Yu-Gi-Oh! por enquanto. Mas eu tenho essas cartinhas piratinhas de banca e vão abrir três pacotinhos dessa coleção aqui, que é a coleção do pacotinho laranja, né? Vou mostrar pra vocês aqui o pacote. Ele é um pacote laranja, como eu acabei de falar, transparente, onde o fundo da carta é o fundo do pacote, né? Vocês podem ver que a carta, elas imitam as cartas originais. Contém quatro cards pra colecionar. Show cards, contém quatro cards pra colecionar. No pacote não fala nada que é de Yu-Gi-Oh! né? Porque provavelmente eles usam esse mesmo pacote pra outras coleções. Eles só mudam a carta de dentro, né? Então tá aqui Yu-Gi-Oh!zinho, vamos abrir aqui as cartas, né? Essas cartas aqui, elas vêm muita carta repetida, tá pessoal? Eu acho que todas as vezes que eu abrir, sempre vêm as mesmas cartas. Então é muita carta aqui repetida. Essa aqui já é repetida, né? A garota arpia aqui, o arpigão. Uma arpia pintinho que eu vou ter que ler por fora, porque senão eu não consigo ler pela câmera. Uma arpia pintinho que belamente voa corjeando, mas atacando com lâminas. Tem 500 de ataque, 500 de defesa. E a carta virada contrária aqui. Aqui a gente tem o 8 Claws Scorpion. O Scorpion de oito garras, né? Você pode virar este card para a posição de defesa ou uma vez por turno durante a fase principal. Quando este card é atacado um monstro em posição de defesa, o lado de campo do seu oponente não batalha. O ataque deste card torna-se de 2400. Nossa, bastante, né? Ele tem 300 de ataque e 200 de defesa. Eu tenho que deixar um pouco mais longe da câmera aqui, senão vocês não conseguem ver direito, né? Vamos aqui ver a nossa próxima carta. O Elemental Hero Steam Healer. Ele tem... Cadê? Quando este card destruir um monstro como resultado de batalha e manda para o cemitério, infinge danos de ponto à vida do seu oponente. Ele tem 1800 de ataque e 1000 de defesa. Então, ele é bom que você faz dano direto no oponente, né? E aqui a gente tem um Elemental Hero, Bladdad, bladblad. Eu não sei falar esse nome, tá, pessoal? Durante a batalha, este card é um card de monstro, por exemplo, de defesa, cuja defesa for menor que o ataque deste card, infringe a diferença como dano de batalha aos pontos de vida do seu oponente, né? Então é interessante que você tira a diferença, né? nos pontos de vida do seu oponente. 2600 de ataque e 1800 de defesa. Como eu falei, essas cartas aqui têm muita carta repetida, tá, pessoal? Realmente, parece que eles pegaram umas... 20 cartas no máximo e a coleção inteira só tem essas 20 cartas. É a impressão que eu tenho dessas cartinhas aqui no pacote laranja. Então não é um pacote que compensa muito. Como vocês podem ver, a gente acabou de pegar a mesma cartinha, né? Aqui a gente tem um outro. The Creator Incarnate. Tributes de card com Special Summon The Creator para sua mão. 1600 de ataque e 1500 de defesa. O Hunter Spider. Este monstro alimenta de tudo que atrapalhar... que apanhar em sua teia, né? 1600 de ataque e 1400 de defesa. Essas cartas, elas são legais. Opa, baixei na câmera sem querer. Porque a tradução delas realmente é muito boa, né? A tradução... Eu acho que eles pegam a tradução... A tradução BR mesmo, né? Da carta original. O problema é que... É muita carta repetida. Se eles colocassem bastante cartas, seria mais interessante, né? Girotin com a gata. O despeito do seu tamanho pequeno, este monstro tem mandíbulas poderosas que podem cortar mortal em tira. 1700 de ataque e 1000 de defesa. Então é aquilo, né? As cartinhas em si são legais. Se fosse menos carta repetida. Porque as cartinhas em si, eu acho elas muito bem feitinhas. O problema é que só vem carta repetida. É muita carta repetida que tem essa coleção. Aquilo que eu falei, parece que eles pegaram 20 cartas só e a coleção tem 20 cartas. É a impressão que eu tenho. Ó, o 8 Claws Scorpion de novo. A gente acabou de ver ele, eu não vou ler. Aqui, ó. O que eu tô falando. Girotin com a gata de novo. A gente acabou de pegar também. Elemental Hero Blade Edge de novo. A gente acabou de pegar. E... Ah, esse aqui a gente não tinha pego. O Sasuke Samurai 4. Se este card combater o monstro, jogue Karakoro antes do cálculo de dano. Se der certo, destrua os monstros com este efeito. 1200 de ataque e 1200 de defesa. E essas foram as cartinhas de hoje, tá, pessoal? Cartinhas de Yu-Gi-Oh! São cartinhas legais, mas como eu falei, vem muita carta repetida, mas são cartinhas bem legais, né? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí no canal, né? Então, fiquem de olho aí. Dê aquele joinha pra ajudar o nosso vídeo. Caso que eu quiser me enviar alguma coisa, minha caixa postal tá aí na descrição. Pode enviar o que vocês quiserem. Meus parceiros também estão aí na descrição, né? Então, também dá uma olhada lá no canal dos meus parceiros. Falei o que tinha que falar, pessoal. Mostrei as cartinhas pra vocês aqui, né? Ah, não sei se vocês tinham mostrado a parte de trás da carta, né? Então, tá aqui a parte de trás. Bem legalzinha também. Como eu tava falando, pessoal, essas cartinhas aqui, elas são bem legais, mas vem muita repetida, né? Bom, no mais é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falei tudo o que tinha que falar. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!